E o Conselho Nacional da Amazônia Legal realizou a última reunião de 2021. No encontro, foi apresentado o balanço das ações do governo no combate ao desmatamento e a crimes ambientais na região. O vice-presidente Hamilton Mourão, que é presidente do Conselho da Amazônia, defendeu investimentos nas agências ambientais. A meta do governo federal é zerar o desmatamento até 2028 e o assunto foi destaque no debate. Tem que haver uma ação permanente, não podem ser ações esporádicas para que a gente cumpra a nossa obrigação nacionalmente determinada de chegar a 2028, tendo zerado o desmatamento ilegal. Isso é um processo que terá que ser contínuo. Combate ao desmatamento, bioeconomia, ordenamento territorial, regularização fundiária, melhoria da comunicação e combate ao garimpo foram alguns dos temas. Os ministérios também assinaram um memorando de entendimento para a formação de um grupo de trabalho permanente. Hamilton Mourão também destacou o papel das Forças Armadas no trabalho de proteção da Amazônia. Essa sinergia passou a acontecer nas operações que estão ocorrendo, principalmente o trabalho integrado, já que há um memorando de entendimento agora entre o Ministério da Justiça e o Ministério do Meio Ambiente para ações das agências fiscalizadoras com o apoio da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. E, óbvio, existe um apoio das Forças Armadas baseado na legislação vigente, que é a Lei Complementar 97, que permite que as Forças Armadas prestem apoio logístico, de comunicações e de inteligência a essas agências.